Música Nessa edição do Alesp em Pauta vamos falar sobre o racismo nas escolas. Quais são os impactos psicológicos mais comuns que as crianças e adolescentes enfrentam ao sofrerem racismo na escola? Como o racismo nas escolas pode afetar o desempenho acadêmico e o bem-estar emocional dos alunos? Quais são os direitos dos estudantes que enfrentam racismo e como eles podem buscar justiça? E quais são as responsabilidades das escolas em prevenir e combater o racismo no ambiente escolar? Participam dessa conversa de forma remota Thaís Cremasco, advogada, e Maria Aparecida Altenfelder Gomes de Oliveira, Tuca, a psicóloga. Eu já vou começar perguntando para a doutora Maria Aparecida, o que é esse racismo, doutora, no ambiente escolar? A gente ouve diversos relatos e ultimamente a gente tem ouvido mais, né? Esse número cresceu de relatos de alunos, crianças e adolescentes que têm passado por isso nas escolas. É verdade, Priscila. Esse problema do racismo nas escolas já começa nas escolas, né? É muito sério porque ele afeta as crianças na parte emocional, na parte física, na parte cognitiva, porque cada criança recebe a agressão, o racismo, o bullying, enfim, de uma forma. E isso faz, muitas vezes, algumas crianças ficam muito ansiosas, outras ficam violentas, deprimidas. Depois, a gente tem visto agora relatos até de suicídios, né? Por esse bullying que pode ser causado também pelo racismo. Então, é um assunto que precisa ter atendimento emocional dentro das escolas para ver se consegue melhorar um pouco essa situação que nós estamos vivendo. porque é muito triste, né? Um país que a maioria da população é negra e mais pobre, né? O nível social. Então, nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido, dando mais assistência emocional para todos esses jovens estudantes. Doutora, a senhora falou no bullying, né? Na maioria desses casos, a criança ou o adolescente, ela não manifesta, né? Uma reclamação para os pais, para a professora ou para a diretora. E aí, ela fica guardando isso com ela e sofrendo cada vez mais? Exatamente. Muitas crianças, depende, às vezes tem algumas crianças que vão guardando aquele ressentimento, né? Aquela tristeza, autoestima. E, às vezes, os pais veem que ela mudou ou não, né? Mas, muitas vezes, você vê que as atitudes mudam da criança por ela estar insegura, autoestima muito baixa, mas ela tem medo de falar, né? Então, por isso que eu falo, os pais também têm que estar sempre próximos dos filhos, os professores têm que ter essa orientação, porque, às vezes, eles veem, tanto os pais quanto os professores, e não tomam uma atitude, né? De dar liberdade de conversar com isso, com a criança, porque, quando você percebe que a criança começa a mudar, e você vê a atitude, né? Nas escolas, então, tem que começar pelos adultos, né? Os professores, a diretora, o pessoal da escola, e é o que falta é isso, falta, às vezes, esse olhar, né? Do professor já preparado para isso, ou os pais, né? Que, muitas vezes, se eles não veem isso, pode... É uma bola de neve, né? Vai crescendo, e a pessoa, a criança, né? Depois, pode tornar até uma doença, né? Uma patologia, que pode ser até muito perigosa, né? Doutora, essa questão do racismo, é bom a gente explicar bem, né? Que ela vai desde o fato da criança estar isolada, na questão da brincadeira, no intervalo, ali no recreio, na recreação, até mesmo dentro da sala de aula, e em outras atividades. A gente teve um caso recente da filha de uma atriz famosa, né? Que arrancaram as páginas do livro da menina, ela relatou para a mãe, em uma escola tradicional, e aí, eles tomaram as providências. É bom deixar, né? A gente deixar claro o que... Quais são essas atitudes, numa simples brincadeira, até mesmo num fato como esse, de chegar a rasgar páginas do livro, do caderno. Exato. Existem várias atitudes, né? A gente vê que, às vezes, assustador, né? Como crianças abusam, né? Não sei se vêm na televisão, aonde que eles vêm, né? Mas um quer mostrar a força em cima do outro, Então, as agressões verbais, físicas, né? E até essas atitudes de arrancar o livro ou xingar de macaco, essas coisas que a gente tem visto muito, né? Então, isso é um, ao meu ver, né? É um crime. Agora, os pais também têm que orientar as crianças. E quem faz essa atitude, a criança que faz, tem que ser orientada, né? Para isso não continuar, porque é desastroso, né? Eu falo assim, emocionalmente, para uma criança. Isso pode até bloquear ela conseguir continuar estudando. Muitos não querem voltar para a escola depois disso, né? Então, a gente tem que ver que é um assunto emergencial, né? Eu diria. Doutora Thais Cremasco, eu vou perguntar para a senhora agora. A senhora que está à frente, que esteve à frente dessa questão da filha da atriz Samara Filippo. Como é que chegou essa denúncia para vocês? O relato da atriz de como a filha se expressou em casa sobre o que tinha acontecido sobre essa questão de racismo? Bom, ela já estava em situações de exclusão dentro do ambiente escolar e após o sumiço do caderno, ela procurou pela escola e foi localizado o caderno no Achados e Perdidos. O caderno tinha uma ofensa racista, né? A qual eu não vou repetir, mas existia uma ofensa racista escrita no caderno, além das páginas arrancadas. O caderno rasurado. Então, nós fomos até a delegacia e fizemos a denúncia pelo crime de racismo. Nós sabemos, pela legislação, que crianças menores, pessoas menores de 18 anos não cometem crime. Na verdade, é uma infração contra a lei, mas ainda assim existe punições para essas crianças e responsabilizações não só dos pais, mas também da escola, a depender da forma que a escola conduz esse crime, é essa violência dentro do ambiente escolar. Doutora, como que estava a adolescente, né? Nesse momento, o que a Samara relatou para vocês do sentimento, possivelmente o sentimento de tristeza muito grande, uma angústia, que é o ambiente escolar no qual ela frequenta todos os dias com os colegas ali e ela passar por esse tipo de situação? Bom, primeiro é importante diferenciar racismo de qualquer tipo de bullying. Então, quando a gente pensa no sentimento imediato, no impacto daquela criança, essas são direções mais relacionadas à violência de bullying contra uma criança, que existe uma relativização, estudos sociais e psicológicos relacionada a esse tipo de violência. Quando a gente está falando sobre racismo, os efeitos imediatos muitas vezes são desconhecidos. O que é importante que a sociedade entenda é que racismo é crime e deve ser tratado como tal. Equiparar racismo com bullying é um erro muito grande da nossa sociedade. Racismo é um crime e ele deve ser comparado, por exemplo, com homicídio, com porte de arma, com porte de drogas. Então, quando a gente está falando sobre racismo, muito embora isso traga uma dor imediata e intensa para aquela vítima, o que importa é o tratamento de um crime que aconteceu dentro de uma escola. É óbvio que a criança não tem a noção imediata e completa da violência que ela sofreu. E nem se espera isso da vítima. Mas também não tem como dizer que, com certeza, a vítima se sentiu extremamente amedrontada, assustada, excluída, não teve vontade, como a doutora Tuca disse, de voltar ao ambiente escolar, sentiu muito medo, muita vergonha, e o pior, ela foi revitimizada. Quando as instituições que vivenciam e que acontecem essas situações de racismo não tomam as medidas corretas, a vítima acaba sendo revitimizada pelo próprio sistema. No caso concreto, o que aconteceu? Essa vítima, ao retornar para a escola e perceber que as alunas que tinham cometido essa violência tinham sido afastadas, ela foi revitimizada pelo ambiente escolar. Porque foram perguntar para essa vítima por que as colegas tinham sido afastadas do ambiente escolar. Por que ela tinha denunciado essa violência dentro da escola? Então, nós precisamos de ambientes que estejam preparados para acolher esse tipo de violência. Porque, senão, a vítima acaba experimentando novos sofrimentos pela falta de preparo da escola e não ter punido e afastado corretamente as agressoras do ambiente escolar. Doutora, nesse caso, houve uma denúncia, houve uma reclamação dessa vítima. E quais são os direitos legais dos estudantes vítimas quando existe uma denúncia, procura os pais, procura o familiar mais próximo e aí procura um advogado, um responsável para tratar desse crime, como a senhora bem explicou? Eu entendo que o primeiro direito da vítima é ter a expulsão das alunas que cometeram essa violência contra ela nas escolas. É um tema que divide não só a psicologia, como o direito, como os educadores, porque fala-se que estão em um ambiente escolar, devem ser reeducados. Eu entendo a importância da reeducação, mas quando nós tratamos, dentro da lei, de crimes que acontecem dentro do ambiente escolar, é impossível nós pensarmos que essa vítima vai ter que conviver com o seu agressor. Quando nós estamos falando de crimes, eu entendo que a medida judicial cabível é a expulsão. Além de toda a questão criminal que envolve o crime de racismo dentro do ambiente escolar, também essa família das vítimas, as famílias das vítimas, elas podem ingressar com ações cíveis contra o agressor que cometeu a violência, as suas famílias e bem como as instituições. Se a escola não se posiciona a favor da vítima, ela está se posicionando a favor do agressor. Quando nós falamos de violência, não existe neutralidade. Ou você está do lado da vítima, ou você está do lado do agressor. Por conta disso, a família que sentir que aquele ambiente escolar não acolheu como deveria e não conduziu como deveria essa situação de violência racial, ela pode sim, dentro do processo, não só culpabilizar a família, mas também a escola que se manteve de alguma forma neutra numa situação de violência. Doutora Maria, essa questão que a doutora Thais traz muito bem explicada sobre a revitimização, né? A vítima já sofreu o processo de racismo e agora ela tem que ainda explicar nesse caso, a gente está pegando esse caso concreto que nós trouxemos da filha da atriz Samara Felipo, explicar por que as colegas foram expulsas e daqui a pouco ter que tocar novamente nesse assunto que afere tanto. Como que a gente trabalha isso? Porque aí precisa ter um trabalho toda a escola, toda a sala de aula com todo esse grupo de estudantes, não é doutora? Exatamente, como foi falado pela doutora Thais, é um crime, então a gente não pode levar como uma coisa ah, não foi nada, não, é um crime e como falou, tem que ser tratado. Agora, a vítima tem que ter um acompanhamento emocional, a família da vítima. Agora, toda a escola, né? A classe toda, de onde aconteceu, por isso que eu falo, às vezes as pessoas não querem conversar, não querem se instruir, porque se não fizer assim, se não tiver um atendimento psicológico orientando a professora, a diretora, porque muitas vezes tem diretoras, eu já soube, que recebem uma reclamação e não tomam atitude, quer dizer, e vai ficando por isso mesmo. Então, assim, é um assunto muito sério que nós, como profissionais, tanto da área de educação, psicologia, direito, porque é uma lei, né? A doutora Thais falou, existe uma lei. Então, não é que é, ah, vai ficar por isso mesmo. Então, a gente tem que trabalhar a escola, a diretoria e os alunos que cometeram isso ser expulsos e também ter atendimento. Eles e os pais, porque muitas vezes vem da própria família, né? Essa atitude racista. Então, só que muitas vezes eles não procuram. As vítimas, às vezes, se sentem tão enfraquecidas, né? Tão... acham que não, ah, não vai valer a pena, porque muitas vezes ninguém fez nada. Então, fica quieto. Mas eu falo, tem que ter alguém que a pessoa confie, o jovem, a criança, para não ficar impune, né? Essas pessoas que cometem esse crime não ficarem impune. Então, essa visão mais emocional, mais participativa da família, da escola, em geral, tem que acontecer, senão, isso nunca vai acabar, né? Doutora Thais, e quando não acontece? Essa questão que a doutora Maria trazia, né? Isso nunca vai acabar. Mas e quando não acontece? Quando a escola não se posiciona, como a senhora explicou? É muito importante que a vítima deixe registrado não só a denúncia que está trazendo em relação ao racismo, mas também que, em decorrência dessa não-atitude da escola, ela entre com uma medida imediata para que o poder judiciário interfira nessa instituição e, de fato, afaste os alunos que cometeram essa violência dentro da escola. nós precisamos mudar a nossa mentalidade enquanto sociedade para parar de equiparar o racismo como crime de menor potencial lesivo. Veja, o próprio legislador quem fez a lei disse que o racismo é crime inafiançável e inadmissível. Então, não cabe a nós, sociedade, ter essa postura que a doutora Tuca disse, no sentido de dizer assim, olha, isso não é importante, isso não vai ficar desse jeito, vamos... isso não cabe mais. Desde a década de 80, o racismo é crime perante a nossa Constituição Federal. Então, não cabe a nós, enquanto sociedade, não decidir que não iremos cumprir a lei. Então, nós precisamos tratar o racismo com seriedade e nós só teremos esse resultado quando as vítimas pararem de se calar no sentido de dizer, olha, não vai acontecer nada. Vai sim. Então, a escola não se posicionou, então, a gente pede para que o juiz determine que aquela escola, então, faça o que deve ser feito e afaste o aluno do convívio junto com a vítima. Doutora Thais, eu, no caso, vou dar um exemplo, fui vítima de racismo no ambiente escolar. Quais são as provas que eu preciso apresentar para essa denúncia? Porque, muitas vezes, a criança ou o adolescente deve imaginar, acredito eu, ah, mas eu não tenho uma prova, será que só o meu relato, o meu depoimento vai valer como uma prova para uma denúncia, para a escola tomar uma providência, para a justiça tomar uma providência? muito interessante, porque a gente sabe que os processos vão seguir as provas, só que no caso das violências, onde o próprio poder judiciário sabe que aquele tipo de crime não deixa muitas provas, a palavra da vítima terá um peso mais forte do que em outros tipos de processo. claro que quanto mais provas a pessoa tiver, mais fácil de conduzir aquele processo, mas caso não haja prova nenhuma, só a narrativa da vítima já vai servir como uma forma de prova que não é como um print de WhatsApp ou uma testemunha, ou igual no caso que a gente trouxe aqui da atriz Samara Filipe, que tinha um caderno com escritos racistas, mas a palavra da vítima também tem um peso probante nesses casos de crimes raciais. Doutora Maria Aparecida, essa questão das provas, como a doutora Thais explicava, também interfere no processo psicológico da vítima e possivelmente numa dificuldade do aprendizado, porque ela foi vítima num ambiente escolar, num ambiente que tirando a casa dela, o lar com a família, é um ambiente de acolhimento para ela ter um aprendizado. Como é que isso afeta no aprendizado da vítima? afeta toda a parte emocional e cognitiva da criança que pode desencadear várias coisas. Então, a gente tem que, muitas vezes, aplicar alguns testes para ver até onde afetou ou não a parte cognitiva, a parte emocional. mental, muitas vezes, tem casos que de uma mutilação, depressão profunda, quando a gente percebe que a gente também tem que buscar um psiquiatra. Então, eu sei que isso não é fácil, não é, às vezes, financeiramente possível, mas é o ideal, seria o ideal. até é uma dúvida que eu também tenho com relação ao direito. Por exemplo, para a pessoa procurar um advogado, quem é uma faixa financeira que não tem condições, então, como que faz, né, porque eu acho que o Ministério Público faz isso, doutora, porque na psicologia social tem muito poucos psicólogos, teria que ter muito, muito mais, né, atendendo na rede pública, gratuito, né, e poder encaminhar para um psiquiatra, para um tratamento, porque é um tratamento que muitas vezes é a longo prazo, né, para recuperar essa criança, para voltar, esse jovem, para voltar à sociedade, né, então, são assuntos delicados, mas também é um problema social e financeiro também, né, muitas vezes, por isso que muita gente não procura. Mas tem duas coisas importantes em relação a isso, primeiro, que a família da vítima, ela tem um por direito legal que a família dos agressores paguem não só o tratamento médico e psicológico, bem como a assessoria jurídica, existe também no nosso país a defensoria pública, onde qualquer pessoa que tenha que tenha uma condição de renda comprovadamente precária, vai poder ter advogados de forma gratuita, mas muito interessante, doutora Tuca, porque, sim, a família da vítima tem direito ao acompanhamento psicológico pago pelo agressor ou pela instituição ou por ambos, né, às vezes nem a família do agressor tem condição, nem, ah, é uma escola estadual, então o Estado vai ter que pagar um tratamento psicológico para aquela família que teve a vítima com algum tipo de problema posterior a essa violência. Exatamente isso que eu ia perguntar. Muito bom saber isso, né? Oi, doutora. Não é, Priscila, eu estava falando, a gente tem que divulgar isso, porque eu também não sabia, então a gente, isso que eu falei, a gente tem que falar sobre isso, divulgar isso nas escolas, nas mídias, né, para poder a população quando sofrer um crime como esse, poder ir buscar ajuda, saber aonde pode ter ajuda, exatamente. E é importante a gente destacar, doutora Thais, doutora Maria Aparecida, que existe uma maneira de buscar ajuda, não é simplesmente isso que a doutora Tuca falava no início do programa, ah, vai deixar passar, deixa para lá, a escola não toma providência, isso vai acabar por assim mesmo, existe uma maneira de procurar ajuda e no momento que acredito eu, a doutora Thais pode explicar melhor que essa procura de ajuda, ela acontece, isso também desperta com que outras vítimas que passam ou passaram pela mesma situação também procurem ajuda. Esse discurso, né, de que não vai dar em nada é o discurso do opressor, então quando a gente pega violência contra a mulher, racismo, qualquer violência que está socialmente enraizada na nossa sociedade, é bastante comum essa narrativa que a doutora Tuca traz, né, de muitas vítimas se sentirem com medo, pois temer que a justiça não vai acontecer no caso dela, só que essa narrativa só fortalece quem já está no poder e quem já está oprimindo, então a justiça funciona, as leis existem para que nós enquanto sociedade façamos que a lei seja cumprida, cada silenciamento de uma vítima é um brinde ao agressor, é um brinde ao abuso, o silenciamento fortalece as estruturas da forma que estão, então nós não podemos nos calar, não é apenas um compromisso individual, né, às vezes a vítima já não aguenta mais, foram anos de situações de violência, de racismo, muitas famílias estão envergonhadas, não querem procurar o poder judiciário, nós entendemos tudo isso, mas o silêncio ele só fortalece aqueles que ainda estão violentando, aqueles que ainda estão contando com a impunidade, então nós precisamos mudar essa lógica, entender que a justiça tem falhas, mas ela acerta muito mais do que erra, a psicologia demora para curar aquela ferida, mas ela acerta muito mais do que erra, as coisas precisam de tempo, muitas vezes, e a gente sabe que dentro da justiça a demora muitas vezes faz com que a pessoa tenha a sensação de injustiça, mas o silêncio é onde reside a impunidade, as pessoas contam com o silêncio para poder continuar violentando, e a gente precisa quebrar essa lógica, cada vez que uma pessoa denuncia, ela já saiu vitoriosa, só de ter quebrado a lógica do silêncio e a lógica da violência. Doutora Tuca? Exatamente, isso me remeteu, Thais e Priscila, há 20 anos, logo que eu me formei em psicologia, que eu fiz mais tarde, eu fazia atendimento gratuito, e enfim, tinha uma jovem adolescente que estava em atendimento, então, a importância do acolhimento, da gente acolher quando a vítima conta uma agressão, e ela se sentiu adolescente, acolhida e com todo o abuso que o pai fazia para ela há muitos anos, desde os sete, acho que ela tinha já 17, e ela chegou com a mochila para o atendimento e disse que não ia mais voltar para a casa dela, que a mãe sabia e também não, acho que tinha medo do pai, nem me lembro mais detalhes, aí eu falei, bom, você quer ir para a delegacia porque ou a gente vai fazer o boletim na delegacia da mulher e você fala e você tem para onde ir, aí ela falou, ah, eu vou falar com uma tia minha porque para a minha casa eu não volto, aí eu fui com ela até a delegacia, fizemos o boletim, foi para a casa da tia e hoje, graças a Deus, a gente se, fala nas redes sociais, ela está seguindo a vida dela, então é isso, o acolhimento de uma pessoa que está sofrendo um abuso, um crime de racismo, qualquer violência, tem que ser acolhido, a gente tem que criar um ambiente para poder ouvir aquele jovem, aquela criança, para ela não ter medo de contar e não ficar por isso mesmo e poder ajudar a ter uma ação, né, a gente não pode ficar paralisado, a gente tem que ajudar a ter a ação, eu acredito isso. inclusive, quando a escola recebe uma denúncia de racismo dentro do ambiente escolar e as autoridades não tomam as medidas judiciais cabíveis, essas autoridades estão de fato cometendo crime, né, você encobertar, você não levar adiante a denúncia de um crime de racismo dentro do ambiente escolar, aquela instituição, enquanto personalidade jurídica e as pessoas físicas envolvidas naquela, naquele ato, podem ser, serão de fato corresponsáveis por aquela violência, então essa história de que a escola vai receber uma denúncia e não vai acolher aquela denúncia, não vai tomar as medidas cabíveis, a coloca numa situação de corresponsável aquela violência, então acho muito importante dentro do que a doutora Tuca falou, nós entendermos que as instituições têm responsabilidade jurídica. Nós vamos fazer um breve intervalo e nessa edição do Alesp em Pauta estamos conversando sobre o racismo nas escolas, participam dessa conversa de forma remota a advogada Thais Cremasco e Maria Aparecida Altenfelder Gomes de Oliveira a nossa psicóloga Tuca. A gente volta em instantes, fique com a gente. Nessa edição do Alesp em Pauta estamos falando sobre o racismo nas escolas, participam dessa conversa de forma remota a psicóloga Maria Aparecida Altenfelder Gomes, a conhecida psicóloga Tuca e também a doutora advogada Thais Cremasco. Agora eu não vou usar mais o termo doutora advogado porque a doutora Thais teve um caso, foi vítima, a família dela, o filho dela, de racismo no ambiente escolar. Doutora, como que é para a senhora que luta por esses direitos, por essas questões, quando teve esse caso na sua família, foi o primeiro caso, queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente. Eu advogo há 20 anos com direitos sociais, então a gente pensa que quando acontecer com a gente será diferente, mas foi muito impressionante, eu costumo dizer que se as pessoas brancas vivessem um dia como vive uma pessoa preta no nosso país, a nossa realidade seria diferente. Então o meu filho foi vítima, ele foi incluído num grupo de WhatsApp onde começaram ofensas racistas direcionadas à cor da pele dele. Eu no dia seguinte fui até a delegacia, fiz um boletim de ocorrência e até então na história do Brasil e pelas entrevistas que eu dei para fontes internacionais, acho que foi a primeira vez na história do mundo que adolescentes foram expulsos de uma instituição escolar por conta de racismo. eu fiz a denúncia, fiz o boletim de ocorrência, levei isso até a escola e então eu disse que eu não pararia enquanto esses oito alunos não fossem expulsos. É uma escola de luxo, onde a mensalidade custa 10 mil reais, então talvez eles não tivessem muita vontade de expulsar oito alunos, mas de fato a gente não parou em menos de uma semana, acho que em três, quatro dias os oito alunos foram expulsos e isso me remeteu a uma vitória muito grande porque eu acredito que abriu um precedente para que a gente discutisse isso, inclusive em relação ao nosso país, a gente discutia muito pouco sobre esse tema, mas também me fez refletir que precisou uma mãe branca sofrer essa violência para que as mães pretas e periféricas pudessem ser ouvidas, então a gente não precisa se iludir também e acreditar que muitas vezes o nosso país não ouve as pessoas até que uma advogada branca consiga levar esse tema para uma pauta nacional como aconteceu aqui no nosso país. Doutora Tuca, e nesse caso, utilizando o exemplo da doutora Thais, a gente pode perceber o apoio da família, né? Ela foi vítima dessa situação, foi em busca dos direitos, conseguiu e a gente vai falar daqui um pouquinho também como que ficou o psicológico da vítima, do filho dela nesse caso, mas é importante o que a senhora falava no bloco anterior, né? A questão do acolhimento. Exatamente. Então, assim, tendo esse acolhimento, não ter o medo, né? A doutora Thais foi muito corajosa como mãe, né? Mãe advogada, parabéns. Não se intimidar, né? Acolher e tomar uma atitude, né? Depois vamos ver o que... Porque senão, ia continuar do mesmo jeito. Então, assim, esse acolhimento é muito importante, porque muitas vezes, eu até, antes da entrevista, esse final de semana, fiquei estudando. Existe um artigo muito interessante que foi escrito, o diálogo entre Franz Fanon e Paulo Freire, que ele fala, eles falam, né? sobre o quanto alunos negros saem da escola, a exclusão da escola de meninas negras e negros por causa desse não-atitude, né? Da não-atitude. Então, assim, na faixa dos 15 aos 17 anos, que corresponde ao período ideal em que o aluno deve cursar o ensino médio, pouco mais de 55% de pretos e pardos permaneciam na escola em 2014, contra 70% dos estudantes brancos. Então, assim, é um índice, assim, assustador, né? Por causa, na minha opinião, no meu ponto de vista, por essa não-atitude dos pais, das escolas, daí cria essa evasão cada vez maior, infelizmente. Doutora Thais, como que foi para a senhora mãe e advogada o relato do seu filho e como ele se comportou frente a essa situação no momento que ele foi a vítima e depois quando teve as consequências para os culpados, para os agressores e depois como que foi a relação dele em voltar à escola ou continuar naquele ambiente escolar? Muito interessante quando você me faz essa pergunta e eu começo a lembrar do que a doutora Tuca acaba de mencionar sobre a questão de acolhimento, né? E daí eu trago para vocês duas coisas completamente diferentes para que a gente entenda como o ser humano vai se comportando em cada situação. O meu filho é algo impressionante, né? Existem relatos aí para depois vocês verem como ele agiu, mas ele subiu em cima da mesa, ele fez protesto, ele juntou a escola, ele fez e aconteceu como Black Lives Matter nos Estados Unidos de ir para cima dos agressores e não se calar e ele foi sentindo em mim essa força para poder brigar. Voltou para a escola de cabeça erguida e disse que o próximo racista também seria expulso, esse foi o comportamento dele. Só que antes dele, doutora Tuca e Priscila, a minha filha sofreu racismo e o comportamento dela foi extremamente oposto tendo ela a mesma mãe. Então, isso me assusta e me faz refletir porque a minha filha só falava assim, mamãe, não conta para ninguém, ninguém pode saber o que está acontecendo, eu já tenho poucas amigas e se você levar essa denúncia, eu vou ter amiga nenhuma. Então, não dá para a gente contar apenas com o resultado daquilo na vida da vítima. Cada ser humano, ele age de uma forma, por isso que o acolhimento, como a doutora Tuca falou, é fundamental para que a gente quebra essa lógica. Nós, mulheres, a gente já sofre com o machismo, então muitas vezes para a mulher levar à frente uma denúncia como essa acaba sendo muito mais pesada independente da rede de apoio que ela tem. Então, a rede de apoio para além da família tem que ser institucionalizada, como a doutora Tuca falou. Esse acolhimento profissional é muito importante porque tem vítimas que não conseguem dar conta junto com a própria família para denunciar esse tipo de violência. Doutora Tuca? Não, é exatamente, é perfeito o que você falou, Thais, porque é o que eu falo. Cada indivíduo é um, é único, então a reação com a mesma mãe na mesma é completamente diferente. Então, a gente tem que estar atento, por isso que eu falo, orientar as escolas, os psicólogos, advogados, a parte social, ter palestras, conversar, orientar e ter observadores, porque você às vezes observa que a criança já vai se isolando ou a outra fica muito agressiva, então, assim, a gente passar isso para os professores, para a coordenação da escola, para o diretor, para os pais, para os alunos, para eles saberem, não terem medo de quando acontecer um crime desse, eles saberem aonde eles podem ir, falar, olha, procura aqui tal pessoa na escola ou a professora ou a tia tal ou a educação física, alguém que ela tenha uma confiança, para ela poder e não ter que tratar muito e não chegar Deus, o livre, a gente fala suicídios, que a gente tem visto muitos suicídios e um dos motivos pode ser ou não até o racismo, né? Então, assim, é um assunto muito sério e que a gente tem que estar alertando as pessoas, falando sobre isso para poder se cuidar e evitar tragédias, né? Doutora Thais, pode complementar, fica à vontade. Interessante que, convergindo ao que a doutora Tuca fala, na Assembleia Legislativa, nesse momento, tramita um projeto de lei onde se discute uma forma, né, que os racismos, que o racismo ocorrido dentro da escola seria levado dentro daquela instituição. Então, seria uma forma de que todas as escolas tivessem um protocolo de combate e acolhimento à vítima. Isso seria muito importante, porque daí a gente tira a subjetividade das pessoas que estão em questão, né? E a gente tem, de alguma forma, uma legislação orientando, né? Um protocolo orientando como aquela instituição agiria nos casos de racismo dentro dos colégios. Então, seria muito interessante que esse passo fosse dado na nossa sociedade. Ia perguntar até isso, inclusive, para as senhoras se existem leis e políticas públicas já voltadas para prevenir e para combater o racismo nas escolas, principalmente. Existem leis específicas de racismo e não existe nenhuma diferenciação em qual lugar aquela violência aconteceria. Então, eu entendo que nós já estamos totalmente, assim, equipados de legislações que protegem a vítima dessa violência. Por outro lado, ter um protocolo das instituições escolares ajudaria, como eu disse, tirar essa subjetividade. Porque, como nós estamos falando de adolescentes, né? é muito possível que, no caso concreto, muitas vezes a escola diga, não, mas não foi por mal, foi uma brincadeira. E a gente precisa entender que não cabe isso no racismo. Quando a gente fala sobre racismo, não interessa a intenção do agente. Ah, ele não quis magoar, ele é apenas um adolescente. Se apenas um adolescente entrar com uma faca na escola, ele vai ser punido. Então, se apenas um adolescente comete uma violência racial, ele tem que ser punido. A gente não pode relativizar esse tipo de violência. E, para isso, um protocolo específico, eu acho que seria a última coisa que falta na nossa legislação para que esse problema, de fato, seja tratado de forma séria e assertiva dentro das escolas. Doutora Tuca, essa seria uma das alternativas, né? Para prevenir e combater esse racismo. É. Eu acho incrível. Eu acho que é exatamente isso que está faltando. porque a lei já existe, né? Só que, talvez, o desconhecimento da lei, dos direitos, com esse projeto, se for aprovado, é uma coisa concreta. Então, saber que já existe. Então, como é? Ah, eu vou lá, já tenho um papel, direito, eu já vou lá, escrevo, sei aonde ir. Então, isso é muito importante, como deveria ser, também, para os atendimentos em saúde mental, em psicologia, né? Então, ter um protocolo, assim, a própria criança falar, eu quero conversar com a psicóloga, ou, sei lá, fazer um protocolo de ter uma avaliação psicológica na escola, já percebendo, e dar o atendimento, né? Da criança. E isso é muito importante, só que a gente, é, como falou a doutora, tem que ser lei, porque tudo que não é lei no Brasil, que não está no papel, não é concreto, fica muito, é, tapando o sol com a peneira, né? Que nem a doutora falou, ah, na escola, ah, mas não foi nada, era uma bobagem, é, é, é brincadeira de adolescente, não sei o que, não, não é, né? Não é. Então, assim, a gente tem que levar a sério o que precisa ser levado a sério, e com instrumentos, né? Com, com esses protocolos, para ter mais confiabilidade, não sei como falar, ou ter um, porque quando é, quando é subjetivo, fica muito assim, ah, é, e se ninguém vai acreditar em mim, mas quando tiver esse protocolo, escrito, tem um peso bem maior, né? Doutora Thais, exatamente sobre isso, qual que é a, como que a gente pode explicar as, as responsabilidades legais da escola, dos professores, dos administradores, nós falávamos no primeiro bloco que a escola tem que se posicionar, né? Não existe, ah, ficar em cima do muro, vamos dizer assim, mas qual que é a responsabilidade legal da história, da escola, neste contexto, quando tem um aluno que é vítima de um racismo no ambiente escolar? Certamente deve-se aplicar o que a gente chama de responsabilidade objetiva, ou seja, a escola não pode se furtar de tomar atitude, dizendo, ah, isso aconteceu fora do ambiente escolar, isso aconteceu num grupo virtual de WhatsApp, ou isso é uma coisa que as famílias têm que resolver, a escola precisa, de forma objetiva, resolver aquela situação sob pena de ser responsabilizada, não adianta a escola dizer, não, mas a violência racial não saiu da minha boca, não fui eu diretora que cometia o crime de racismo, mas sim, você será responsabilizada enquanto instituição e enquanto responsável daquela instituição, porque deixou de agir. A lei deixa muito clara no nosso país que ação ou omissão podem ser criminalizadas, então, se você não agiu, mas você se omitiu, você também vai poder ser responsabilizado e eu entendo que nos casos de racismo na escola é exatamente isso que se aplica dentro da lei. Não basta simplesmente você não ter agido, mas se você omitiu, você também vai responder pelo mesmo crime, pela mesma violência. Doutora Tuca? Ainda bem, né? Ainda bem que existem essas leis, né? Que tem que ser cumpridas, então, assim, é o que a gente fala, nunca fique quieta, nunca deixe passar, né? Sempre leve até as últimas consequências, porque muitas vezes uma pessoa tem a coragem de ir lá e ir atrás dos seus direitos, muitas outras também vão ter, ver nesse exemplo, uma atitude e aí aparecem, né? Outras pessoas que também estão sofrendo e que não foi feito nada. então, assim, ir até o final desse processo, tanto na legislação, na parte de leis, de direito, quanto na parte emocional, é um processo, é muito importante você fazer, né? Porque se você fica parado, paralisado, não tem o processo, né? do sofrimento, no meio e fim, para poder resolver, né? Tanto emocionalmente, socialmente, legalmente, toda essa questão. Então, é muito importante nunca ficar paralisado, ficar quieto, deixar para lá, é realmente saber que você tem instrumentos, que a pessoa não está sozinha, né? Doutora Tuca, no caso do filho da doutora Thais, a gente teve esse exemplo que ele abraçou essa causa, eu vou utilizar essa palavra, fez protesto, inclusive, disse que outras pessoas seriam punidas com outras vítimas, mas no caso de uma vítima, uma criança ou um adolescente que não utiliza dessa mesma postura, como é que a gente trabalha a questão psicológica, a saúde mental dessa criança, desse adolescente, tanto no ambiente escolar, que ela vai ter que ser reinserida, se ela, por exemplo, ficou sem ir à aula, se ela se recusou a encontrar os colegas, enfim, como no ambiente familiar? Então, isso é muito, tem que ser trabalhado com um psicólogo, um bom profissional, porque você, às vezes, a criança não quer ficar bloqueada, emocionalmente, não quer, tem muito medo de não ter mais amigas, como no exemplo, né, da filha, da doutora Thaís, e, então, assim, às vezes, demora um tempo, ela tem que ficar, às vezes, um tempo afastada da escola, até ela conseguir ser reinserida, como é que fala? Inserida. Inserida, é, tendo mais segurança, avançar, mas tem que ser conversada, ela tem que entender, né, o que aconteceu, como que afetou, e pôr para fora a emoção, os sentimentos que ela sente, né, porque, como nesse caso, a pessoa fica com muito medo, o outro filho vai lá, não tem problema nenhum, pelo menos pôs para fora, arrumou apoio, né, não engoliu o sapo, e aí resolveu para ele, eu acredito que de uma maneira, pelo menos, porque quando a pessoa fica muito quieta, né, uma criança que sofre qualquer desses abusos, né, porque é um abuso isso, um crime, ela se fecha, se tolhe, né, e você não consegue, você não pode obrigar, pegar a pessoa, amarrar e levar para a escola, então, assim, às vezes, é um processo lento, que tem que ser com muito amor, com muita técnica, com muita, é, atendimento, um foco, né, no emocional, com testes, com terapia, e sempre é possível, claro, tudo é possível, né, não é, então, a gente tem que tratar. Doutora Thais, a senhora, no papel de mãe, e orientação, orientação como advogada, como lidar com essa situação, né, principalmente no caso em que a vítima não quis continuar ali, faltou aula, enfim, até ser reinserida novamente nesse ambiente. Poucos meses antes do que aconteceu com o meu filho, o estado de São Paulo se assustou demais com o suicídio de uma menina na mesma instituição que meu filho estudava, e depois pesquisando, descobriram que essa criança era vítima de bullying dentro das escolas, né, Então, quando a gente pensa no sofrimento das crianças, eu entendo que agir não é uma opção, né, eu sei que é muito difícil, e às vezes sozinha a gente tem a sensação de que a gente não vai conseguir, mas quando existe uma violência dentro do ambiente escolar, eu percebo a aflição das famílias que me procuram para auxílio jurídico em relação a esse tema, para as famílias que não conseguem e que de fato percebem a dificuldade de conseguir construir toda essa rede de apoio, que a doutora Tuca fala tão bem, é necessário a busca de um auxílio psicológico e jurídico, né, eu acredito que uma família não consiga dar conta de um sofrimento desse sem uma rede de apoio, quando a gente fala sobre violência, falar sobre rede de apoio é fundamental para que a vítima consiga sair dessa situação, né, a gente percebe nas falas de pessoas adultas que o racismo, ele é implacável na construção, o ministro Silvio Almeida deu uma entrevista há poucos dias contando que se lembra, se recorda da primeira situação de racismo que vivenciou na vida dele ainda enquanto aluno criança, então a gente percebe que pessoas adultas levam consigo marcas, né, dessas violências até de fato o caixão, então as pessoas não se esquecem dessas violências, então não deve ser, não é fácil, né, que essa desconstrução aconteça, então o meu aconselhamento é rede de apoio, sempre um profissional direito, um profissional de saúde mental, são fundamentais para que a gente consiga sair e trazer um ambiente seguro para os nossos filhos, e a escola deve ser vista como um grande parceiro, se a escola de alguma forma se esquivar dessa responsabilidade, então faça sua rede de apoio com outros atores, mas a gente não pode se calar, esse é o meu fundamental conselho e principal conselho a todas as mães que sofrem com esse tipo de problema. Doutora Tuca, quais as estratégias que a gente pode dizer então, orientação dos psicólogos, exatamente para isso que a doutora Thais destacava, para os educadores, os administradores de escola, a escola, porque a gente pode dizer que a escola, assim como a família, tem um papel fundamental ou principal nessa situação, quando tem uma vítima, uma criança ou um adolescente, vítima de racismo no ambiente escolar. Exatamente, é importantíssimo, seria, o ideal seria já começar a própria escola, identificar o jovem, a criança que está passando com um problema, e fazer uma avaliação, porque nós temos instrumentos para fazer a avaliação psicológica da criança, Então, fazendo um relatório, essa avaliação, para se tomar uma atitude antes de chegar num ponto extremo, né? Então, assim, falta isso, pelo que eu conheço, pelo que eu sei, muito mais em escolas públicas, mas mesmo em escolas particulares, é pouca quantidade de psicólogos ou profissionais que estão observando e avaliando junto com os professores, com toda essa rede de apoio da escola, porque fazendo testes, observando a criança, a gente consegue fazer um diagnóstico que vai ajudar a tratar e prevenir uma coisa pior, né? Que se torne, como foi o caso de suicídios, enfim, agressões, né? Criança depende, e não só em termos de racismo, né? Mas também outras coisas, a criança vai desenvolvendo uma doença emocional e não foi feito nada, ninguém observou, não foi feito nenhum teste, nenhum relatório, e acontecem aqueles casos da criança entrar, matar colegas, professores, enfim. Então, assim, há necessidade urgente de mais profissionais que dê essa rede de apoio nas escolas, porque é um lugar onde eles ficam muito tempo, né? Em casa e nas escolas. Então, seria muito importante termos mais profissionais nessa área poder ajudar e cuidar antes que aconteça tragédia, né? É, antes que aconteça. Doutora Thaís e doutora Maria, a gente já está se encaminhando para o final do programa, mas eu não podia terminar o Alesp em pauta com esse tema sem perguntar para a doutora Thaís e sem destacar para que as pessoas tenham claro isso, que racismo é crime e que racismo, seja ele num ambiente escolar ou em qualquer ambiente, é preciso denunciar, né, doutora Thaís? Com certeza, a gente precisa entender que não existe piada racista, não existe o que a gente chama de racismo recreativo. Qualquer ofensa de cunho racial dentro da nossa lei é considerada crime e será tratada dessa forma. Pouco importa a intenção do agente, não queria machucar, foi só uma brincadeira, nada disso será levado em consideração dentro do direito. O racismo precisa ser tratado com seriedade para que a gente consiga, de alguma forma, enquanto sociedade, progredir em relação a esse tema que ainda mata pessoas. A gente precisa entender que quando a gente pega a população carcerária do nosso país, número de violência contra a mulher, violência dentro dos partos, qualquer indicador social que a gente pegar, nós perceberemos que o racismo ainda é implacável. Então, a desconstrução disso começa desde cedo, começa nas micro violências, nas pequenas violências, que muitas vezes a gente deixa passar e acaba legitimando uma violência muito maior. Então, não se calar e denunciar é o primeiro passo sempre. É importante buscar essa rede de apoio, né, doutora Tuca? e saber a importância do acolhimento. Exatamente. Como falamos aqui, racismo é crime. Então, nós estamos, temos que fazer essa rede de apoio, então os psicólogos fazerem o diagnóstico, fazerem um relatório, vendo o que está acontecendo, aí buscar a orientação da escola, do advogado, e não ficarmos quietos, porque se nós não fizermos o nosso papel, isso vai continuar na sociedade, né? Então, é muito importante falar sobre isso e agir também. Então, nós temos que nos fortalecer com os valores bons e poder procurar ajuda, fazer essa rede e agir para que isso mude, né, no nosso país. E em vários lugares, porque eu acho que é um assunto muito antigo, né? Mas que ainda precisa de muita conscientização, muito atendimento para mudar, né? Exatamente, falar, denunciar e agir. Eu gostaria de agradecer a presença da Thaís Cremasco, advogada e mãe, e Maria Aparecida Altenfelder Gomes de Oliveira, a querida psicóloga Tuca, pela presença delas remotamente neste Alespe em Pauta, que falou sobre o racismo nas escolas. Obrigada, até a próxima. Obrigada a você. E você acompanha a nossa programação, a programação da Rede Alespe, na internet e na TV. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente.